Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolinho de cenoura? Gente, pensa numa delícia esse bolinho de cenoura. É salgado, tá gente? Não é doce não. Ó, um ovo. Ó, vou usar um ovo pra esse bolinho. Aqui eu tenho uma cenoura, tá? Ó, eu ralei naquele lado mais fino do ralo, tá gente? Não é naquele ralo grosso, no lado mais fino. Uma cenoura ralada. Aqui eu tenho duas xícaras de, ó, duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo, duas xícaras. Aqui eu tenho os temperinhos secos, aquele chimichurri, tá? Pode ser qualquer temperinho que você quiser, salsinha, o que você tiver em casa. Aqui eu tenho salsinha e cebola picadinha, tá? Vou pegar sal, ó, peguei sal. Sal é a gosto, tá gente? Porque tem mais ou menos a colher de sopa, mas tem mais ou menos uma colher de chá de sal, tá? Mas o sal é a gosto. Vou colocar uma colher de sopa de fermento, uma tampinha é uma colher de sopa, tá? De fermento pra bolo. Gente, é como se fosse um bolinho de arroz. Só que eu tô fazendo com cenoura, tá? Bete, posso fazer com abobrinha? Pode fazer com abobrinha. Pode fazer com beterraba. Qualquer legumes que você quiser fazer, você pode fazer, tá? Gente, eu não vou colocar leite nesse bolinho, vou colocar água. Mas se você quiser colocar leite, pode colocar leite, mas é um bolinho econômico que eu tô fazendo, de cenoura econômica. Então, eu não vou usar leite. Vou usar água, mas pode colocar leite se quiserem, tá? Se eu perguntar, Bete, qual que é o tamanho da cenoura? Gente, é uma cenoura média, tá? Ela não é pequena e não é grandona, é média. E aqui eu tenho a água, que eu vou colocar aos poucos. Vai colocando aos poucos, tá? Aí eu vou ligar o fogo aqui, ó, pra ir esquentando a minha gordura. Ó, liguei ali. Vamos colocando a água até dar o ponto. Pra nossa massinha aqui, tá bom? Então, gente, é um bolinho de cenoura econômico, tá? Aí você quer usar leite? Usa leite. Bete, eu quero usar queijo ralado. Pode, eu não tô usando, mas pode usar queijo ralado. Gente, aí fica a gosto de vocês, tá bom? Se vocês quiserem fazer o bolinho de arroz, é só substituir a cenoura por arroz, ou então colocar arroz também aqui, que dá certo e fica assim uma delícia também, tá? Aqui no meu caso, é só a cenoura que eu tô fazendo. Ó, já deu ponto, tá vendo? O ponto é esse aqui, gente, ó. Não é um duro e não é molengo, tá? Ó. E sobrou água. Lembrando, se vocês for fazer com abobrinha, aquela abobrinha italiana, ela solta bastante água. Então, aí vocês coloquem menos água, tá, gente? Porque ela solta água com aquela abobrinha lá. Ó. Mas esse aqui é o ponto, ó. Tá vendo? Vocês pegam assim, ó. Tá? Deixa eu ver se tem um pouquinho de... Ah, tem orégano aqui, ó. Apesar que eu coloquei chimichurri, que é um monte de tempero junto, mas eu vou colocar um pouco de orégano também. Pensa numa pessoa que ama orégano. Eu amo orégano, gente. Eu vou tirar essas coisas daqui pra mim começar a fritar pra vocês verem. Minha gordura já está esquentando o meu óleo, tá? Gente, meu óleo tá quente, tá? Agora eu já vou começar a fritar. Óleo quente, tá, gente? Ó. Pega assim, ó. Vai pingando assim, ó. Tá? Gente, esses bolinhos eu faço muito no meu serviço. Se a gordura estiver muito quente, abaixa o fogo. Pra não ter o perigo de ficar dourado em volta e por dentro ficar cru, tá? E vai controlando o fogo. Ó, só fazendo isso, ó. Gente, no meu serviço eu faço bolinho de abóbora, de arroz. E as crianças não gostam de legumes, então eu começo a fazer bolinho. Porque aí as crianças comem bolinho de legumes, né? De chuchu. Criança, gente, não gosta de chuchu. Mas faz bolinho de chuchu pra vocês verem se eles não comem. Lá no meu serviço eu faço de chuchu. Qualquer legumes que eles não gostam. Couve-flor. Brócolis. Eu faço bolinho de tudo, gente. Aí as crianças comem. Nem sabem o que tá comendo, mas tá comendo. Ó. Tá vendo? Ficou douradinho embaixo? É só virar, tá? Se tiver muito quente a gordura, dá uma abaixada no fogo. Eu abaixei o meu fogo aqui, tá bom? Deixei esquentar, coloquei, dei uma abaixada. Pra não ficar muito dourado em volta e por dentro ficar cru. Porque o bolinho a gente tem que ir controlando o fogo. É que nem bolinho de chuva. O bolinho de chuva, se não controlar o fogo, ele fica dourado. Por fora e por dentro ele ficava ficando cru. Tá? Então a gente tem que ir sempre controlando o fogo. Vai abaixando. Aí vê que a gordura tá ficando fria. Tá esfriando. Aí vocês vão aumentando o fogo devagar. Ó. Eu vou fritar aqui, ó. É só isso, gente. Fritou de um lado, fritou do outro, ó. Tá douradinho, não tá? Douradinho. Ó. Gente, se você estiver gostando da receita, já não se esqueça. Já compartilha o vídeo. Já se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha. E deixa o comentário. Vocês fazem assim com criança também? As crianças que não gostam de comer legumes, verduras, essas coisas. Vocês fazem bolinho de espinafre também? Pra criança comer? Deixa nos comentários que eu quero saber. Gente, só vou terminar de fritar todos esses bolinhos. Depois eu mostro pra vocês como que fica, tá? Gente, terminei de fazer nossos bolinhos. Gente, aqui tá um frio, ó. Tô de blusa porque tá frio. E onde vocês moram? Tá frio? Deixa nos comentários. Aqui eu tô morando. Eu moro no interior de São Paulo, Jundiaí. Aqui tá frio. Aonde você mora? Que estado? Que cidade? Tá frio aí? Gente, ó. Olha que lindo que ficou nossos bolinhos de cenoura. Olha só. Gente, onde eu trabalho, tem um... A minha patroa tem um netinho. Quando ele vai almoçar lá, aí ele chega lá e fala pra mim assim. Tia Bete, você vai fazer bolinho hoje? Gente, mesmo que eu não vou fazer. Mas eu faço porque, né? A carinha que ele pede o bolinho é impressionante. Ó. Olha como que fica os nossos bolinhos. Gente, não fica encharcado de gordura, tá? Ó. Fica assim nossos bolinhos. Olha que delícia, ó. Ó. Que delícia de bolinho. Outra coisa. Vocês vão me perguntar. Bete, eu posso assar esses bolinhos? Gente, vocês podem assar, tá? Pode assar. Coloca na forminha de empada ou vocês colocam pingadinho assim na forma. Unta a forma, tá? E coloca do jeito que eu coloquei na frigideira. Vocês podem colocar na forma. E pode assar. Mas o mais gostoso é frito, né, gente? Frito é mais gostoso. Bom, gente, então foi a nossa receita de hoje. Nossos bolinhos de cenoura econômico, simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigada. Não se esqueça, deixa nos comentários aí, tá bom? Se você gostou, se você não gostou, tá bom? Não se esqueça do joinha e compartilhe o vídeo. E foi a nossa receita de hoje. Nossos bolinhos de cenoura. Muito obrigado.